De 1º de novembro a 28 de fevereiro inicia-se a Piracema, período em que as atividades de pesca sofrem algumas restrições. Eu vou falar agora com o Sargento Cássio, da Polícia Militar do Meio Ambiente. O dia 1º inicia-se a Piracema e vai se estender até 28 de fevereiro do próximo ano, ficando aí algumas restrições, fica proibido o uso de material profissional, que no caso aí, na nossa região, os pescadores profissionais usam rede, tarrafa, fica proibido o uso desse material. Sendo permitido aí o uso de 5 caniços, varinha de mão com linha anzol, carretilha e molinete, no máximo 5 por pescador e a captura, máximo por uma jornada de pesca, de 3 quilos mais um exemplar. E sendo esses aí os peixes exóticos, não podendo ser capturados nesse período aí os peixes nativos da nossa região. Compreendem-se aí os exóticos da nossa região, os mais conhecidos aqui são os tucunarés, tilápia, o bagra africano e o trairão. Certo. Se algum pescador infringir a lei, for pego, qual é a sanção que ele sofrerá? Eles poderão sofrer a sanção da lei 9.605 dos crimes ambientais e serem enquadrados de acordo com o decreto 47.383, que prevê aí na legislação multas e apreensões de materiais. Estaremos aí sim, diuturnamente, realizando operações nesse período da Piracema. Vamos receber aqui um reforço da nossa companhia, da Posto de Caldas, e estaremos realizando operações aí diuturno. Caso alguém necessite aí alguma orientação referente ao material de pesca, tamanho de peixe ou portarias que estão em vigor, pode entrar em contato com nós aí via 190 ou 3371-1603. Apenas a gente vai fazer um reforço da sua companhia, com a sua companhia, com a sua companhia, com a sua companhia. Vamos lá.